Sandrinho Divulgações, o estourado dos paridões Começou, começou Estoura de novo Pra viver O prazer na janela, o tapete na sacada Será que é ela que está em casa? Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida, eu vou ligar Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida, eu vou ligar Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Tô indo aí, tô louco pra te ver Se as coisas na janela vai não vencer Tô indo aí, tô louco pra te ver Se as coisas na janela vai não vencer Vou ligar o som, vem alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero Vou na casinha lá do fundo Ligo o som, vem alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero Vou na casinha lá do fundo O traseiro na janela, tapete na sacada Será que é ela que está em casa? Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida, eu vou ligar Pode ser ela, pode ser amiga dela Pra tirar a dúvida, eu vou ligar Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que tá arrumando a casa Tô indo aí, tô louco pra te ver Tô indo aí, tô louco pra te ver Se as coisas na janela vai não vencer Tô indo aí, tô louco pra te ver Se as coisas na janela vai não vencer Ligo o som, vem alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero Tô na casinha lá do fundo Ligo o som, vem alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero Tô na casinha lá do fundo As casinhas do fundo tem história Parar de novo Como é que é? Ligo o som, vem alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero Tô na casinha lá do fundo Ligo o som, vem alto, tranca o portão Eu vou pular o muro E te espero Tô na casinha lá do fundo Sandrinho Divulgações O estourado dos paridões Quem é, quem é, quem é, quem é Será de novo Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Sega seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Sega seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Isso é pra galera dançar, se apaixonar É, é, fora de novo Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Sega seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê tá batendo seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja É o paredão tocando O dono do bar vendendo E as mulheres chegando Dançando, dançando Fora o meu bom silva Bota a galera pra dançar Sobra de novo Sandrinha Divulgações O estourado dos paridões Forte abraço minha galera do Espírito Santo Maranhão, Pará, Minas Gerais Tô chegando A gente, hoje já não tá mais juntos Acabou, acabadinho de tudo Mas não é, porque eu já te esqueci Que eu sinto saudade da sua cama E quando bebo dá vontade Alô, ex-amor Já te superei, mas quero fazer amor Alô, ex-amor Já te superei, mas quero fazer amor Não dá aquela decidinha, por favor Não dá aquela decidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Não dá aquela decidinha, por favor Não dá aquela decidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia A gente, hoje já não tá mais juntos Acabou, acabadinho de tudo Mas não é, porque eu já te esqueci Que eu sinto saudade da sua cama E quando bebo dá vontade Alô, ex-amor Já te superei, mas quero fazer amor Alô, ex-amor Já te superei, mas quero fazer amor Não dá aquela decidinha, por favor Não dá aquela decidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Não dá aquela subidinha, por favor Não dá aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Como é que eu vou esquecer, bebê? Daquela subidinha, daquela decidinha Meu Deus, é tanta coisa Chama-se, ô, para a chachaga Da vida mídia, ô, ô Seu negócio da pisadinha, fazendo diferente Sandrinho de Fugações, o Estou Gato dos Paridões Ô papai, essa é a cara do Renan Buds, hein? Bota a porta que o piseiro é no meio do sol quente, menino Olha se tem vida, melhor esconde isso Respeita o meu lugar, seu doutor Sua casa na praia tem preço Não compra a paz no meu interior O povo aqui é doido, com forró e boi no chão A mulherada gosta do vaqueiro campeão Se tem dinheiro, pega, se não tem, pega também Respeita a minha cultura, pois meu povo não deve nada Ninguém festa no interior É bom demais, a noite acaba o sol batendo E o povo querendo mais festa no interior É diferente, bota a porta que o piseiro é no meio do sol quente Festa no interior É bom demais, a noite acaba o sol batendo E o povo querendo mais festa no interior É diferente, bota a porta que o piseiro é no meio do sol quente Olha se tem vida melhor, não esconde isso Respeita o meu lugar, seu doutor Sua casa na praia tem preço Não compra mais no meu interior O povo aqui é doido com forró e boi no chão A mulherada gosta do vaqueiro campeão Se tem dinheiro pega, se não tem pega também Respeita a minha cultura com o meu povo Não deve nada, ninguém presta no interior É bom demais, a noite acaba o sol batendo E o povo querendo mais prestar no interior É diferente, bota a bota que o piseiro é no meio do sol quente Prestar no interior É bom demais, a noite acaba o sol batendo E o povo querendo mais prestar no interior É diferente, bota a bota que o piseiro é no meio do sol quente Ô papai, chama-se Forte abraço minha galera da Bahia, Minas Gerais Curtindo só nós, alma, é Cedrinho de Rogaçóis O estourado dos paridões Quem é, quem é, quem é, quem é Sorão de novo Chama, chama, chama meu vaqueiro Meu estilo de vida eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio numa casa com a pendre Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Só vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto pela estrada de barro Acordar de manhã, escutar o cantar do galo Com tênis eu doí, não vou mais um jajel Já coloquei a bota entre patuma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã em uma caminhonete Eu vou derrubar boi na saquejada do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã em uma caminhonete Eu vou derrubar boi na saquejada do Nordeste Chama assim, ô! É dois pra lá e dois pra cá Ê, ê! Sorão de novo Meu estilo de vida eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, numa casa com uma pendre Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Só vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto pela estrada de barro Acordar de manhã, escutar o cantar do galo Com tênis eu doí, não vou mais um jajel Já coloquei a bota entre patuma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã em uma caminhonete Eu vou derrubar boi na saquejada do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é compragado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã em uma caminhonete Eu vou derrubar boi na saquejada do Nordeste Chama assim, ô! Atenção, menino! Oi, oi! Para com isso! O Sandrinho de Fugações O historiado dos baridões Bebeu demais! Bebeu demais! Oh, 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 oh Tá com saudade de mim, né? Três e meia da manhã você mandando áudio Com a voz enrolada exagerou no álcool Falando algumas coisas que não são comum Ouvir de você Sentir sinceridade a cada palavra Até negar tudo e dizer também E não sentir saudade Para com isso, vai falar a verdade Você admite que me ama e tá querendo passar a noite na minha cama O áudio já sabeu, você pode excluir O print da sua tela é de saudade de mim Você admite que me ama e tá querendo passar a noite na minha cama O áudio já sabeu, você pode excluir O print da sua tela é de saudade de mim Oh, 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 oh Levanta o copa aí Todo mundo assando Oh, 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 oh Três e meia da manhã você mandando áudio Com a voz enrolada exagerou no álcool Falando algumas coisas que não são comum Ouvir de você Sentir sinceridade a cada palavra Até negar tudo e dizer também E não sentir saudade Para com isso, vai falar a verdade Você admite que me ama e tá querendo passar a noite na minha cama O áudio já sabeu, você pode excluir O print da sua tela é de saudade de mim Você admite que me ama e tá querendo passar a noite na minha cama O áudio já sabeu, você pode excluir O print da sua tela é de saudade de mim Tá com saudade de mim, bebê Ai, meu Deus Oh, 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 oh Sandrinho de vulgações O estourado dos paridões Paixão Oh, o paixão Essa é pra beber Secar os copos Oh, oh, oh Sobe não Que eu vou atrás, trem Oh, oh, oh Desilusão Uma decepção Coração partido Com lágrimas que caem, com a dor que não sai, passar o ferido Você quer sumir de um mundo de dor, ser tudo perdido O nada tem valor, o mundo perde a cor, até o sol perde o brilho Eu vou sumir daqui, não quero mais voltar, tá doendo muito, eu quero mais amar Eu vou sumir daqui, eu vou mesmo ser rumo, sem direção Nada importa mais, eu vou com a solidão, eu vou sumir daqui Chama que eu vou Essa é do meu patrão, sem âmbulos, estourou É pra beber, é pra beber Pra dançar agarradinho, não chora, não chore, não chore Desilusão, uma decepção, coração partido Com lágrimas que caem, com a dor que não sai, passar o ferido Você quer sumir de um mundo de dor, ser tudo perdido O nada tem valor, o mundo perde a cor, até o sol perde o brilho Eu vou sumir daqui, não quero mais voltar, tá doendo muito, eu quero mais amar Eu vou sumir daqui Eu vou mesmo ser rumo, sem direção, nada importa mais, eu vou com a solidão Eu vou sumir daqui Eu vou sumir daqui, não quero mais voltar, tá doendo muito, eu quero mais amar Eu vou sumir daqui Eu vou mesmo ser rumo, sem direção, nada importa mais, eu vou com a solidão Eu vou sumir daqui É pra beber, secar os copos aí Chama-se Restaurante novo Sandrinha Divulgações, o Estourado dos Paridões Vou não sei como explicar Só bastou um olhar Pra me apaixonar por você Nem precisou de montão Pra você me levar pro céu A gente combinou Foi amor Quando você me beijou Meu coração acelerou O pupido acertou Foi amor 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 Ah Sora de novo Foi amor, bebê Foi amor 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 Foi amor, foi amor Foi amor, foi amor Foi amor, foi amor Foi amor, foi amor Balançando, balançando E o sapatinho assim Nasci e me criei numa casalidade Lá não tinha luz, nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto, fez um caminhão Agora estou de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Oh, menino Isso é bom demais pra dançar Simbora, vaqueiros Chama assim, vai Lê, lê, lê Parado aqui na BR Descendo pra minha Bahia Oi Só faltou churrasquinho Cadê, cadê, cadê Sou parado aqui na BR Um boteco de beira de estrada Celular sem sinal de internet A saudade hoje está bloqueada Aqui Bebe cerveja no copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração Trilha sonora dos abandonados É por conta João Tão Silva e seus teclados E quando toca a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A dez gramada pisa Dançando, dançando, dançando Salsinho da pisada, bebê Sarando Chama assim Uh Parabatou, Silva A galera vai dançar, negão Vai, vai, chama, chama, chama Uh Sou parado aqui na BR Subo o teto de beira de estrada Celular sem sinal de internet A saudade hoje está bloqueada Aqui Bebe cerveja no copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração Trilha sonora dos abandonados É por conta João Tão Silva e seus teclados E quando toca a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A dez gramada pisa Chama meu papai Meu Deus, é cada coisa Sala de novo Chama assim Uh Meu chapéu, menino Uh Quem é? Quem é? Sala de novo Vem O sol tá quente O sol tá quente A galera nação Nação O dia arranhou Hoje ninguém vai embora O dia arranhou Hoje ninguém vai embora Aqui não tem esse negócio de dizer Ai meu pé tá doendo não Galera dança, babai É cinco da manhã Todo mundo me lembrou Parei com isso Hoje eu dizer que acabou É cinco da manhã Todo mundo me lembrou Parei com isso Hoje eu dizer que acabou Se acabaram aqui Nós vamos ali pro posto Nós devemos ali Toma que sorou de novo Se acabaram aqui Nós vamos ali pro posto Nós devemos ali Toma que sorou de novo O dia arranhou Hoje ninguém vai embora 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 Hoje é dez da manhã, onze Meu dia é nós aqui, papai O dia arranhou É cinco da manhã Todo mundo me lembrou Parei com isso Hoje eu dizer que acabou É cinco da manhã Todo mundo me lembrou Parei com isso Hoje eu dizer que acabou Se acabaram aqui Nós vamos ali pro posto Nós devemos ali Toma que sorou de novo Se acabaram aqui Nós vamos ali pro posto Nós devemos ali Toma que sorou de novo O dia arranhou Hoje ninguém vai embora 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 Hoje ninguém vai embora Todo mundo nação Todo mundo nação Solta quente, solta quente O dia arranhou O dia arranhou O dia arranhou Hoje ninguém vai embora 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 Seu trigo de divulgações, o estourado dos paridões.